Olá, galerinha! Vamos aqui para mais uma questão, certo? De novo, sempre lembrando, um dado, uma pergunta. Em uma estação espacial, emprega-se óxido de lítio para remover o CO2 do processo de renovação do ar de respiração segundo a equação. Então observe que ele me dá a equação química aqui, certo? Sabendo que... Vamos fazer o seguinte, vamos colocar logo a reação. Daqui a pouco eu leio. Então vamos lá. A reação é óxido de lítio, então, Li2O mais CO2 produzindo carbonato de lítio, certo? Beleza. Qual é a proporção aqui? Vamos fazer o balanceamento, né? Então vou começar a fazer o balanceamento simples. Então aqui vai ser 1. 1 vezes 2, 2. Então aqui também tem que ser 1. 1 vezes 2, 2. Carbono. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Vamos ver se a gente balanceou o oxigênio. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 1 mais 2, 3. 1 vezes 3, 3. Então já está balanceado. Qual é a proporção do número de mols aqui? Eu tenho 1 mol de óxido de lítio para 1 mol de CO2, produzindo 1 mol de carbonato de lítio. Embora eu tenha 3 substâncias, mas só são 2 que vão participar da minha brincadeira. Então vamos identificar aqui na questão qual é o dado, qual é a minha pergunta. Sabendo que são utilizados em unidades de absorção contendo? Então são utilizados 1,8 quilos de óxido de lítio. A pergunta é o volume máximo de CO2 em CNTP, que cada uma delas podem absorver. Então se eu tenho 1,8 quilos de óxido de lítio, eu vou botar embaixo do óxido de lítio. Então eu vou botar aqui, 1,8 quilos de óxido de lítio. Esse é o meu dado. Aí ele pergunta, o volume máximo de CO2 medido na CNTP, que cada uma delas pode absorver, é igual a... Então qual o volume? Quantos litros eu vou ter aqui em CNTP? É importante ele falar isso, porque senão eu não sei qual o volume. Agora eu já sei. Então eu vou passar esse 1 mol para gramas e esse 1 mol para CNTP. Então a relação aqui, observe que é uma relação de massa para volume, certo? De quilos para litros. Então agora eu vou fazer a massa molar do óxido de lítio. Então vamos lá. Vamos ver aqui agora. Óxido de lítio. Então vou pegar aqui ó, óxido de lítio. Qual a massa do óxido de lítio? Então vou botar. Quanto é a massa do oxigênio? 16. 16 vezes 1, 16. Quanto é o lítio, Sandrão? É 7. Então 2 vezes 7, 14. Somando, eu tenho 30 gramas por litro. Essa é a massa molar. Só preciso achar a massa molar quando o cara me der a unidade de massa. Então não preciso achar a massa molar do CO2, porque ele quer o volume dele, certo? Eu só acho a massa molar de quem tiver uma referência, quilos, toneladas, gramas, que é referência com massa. Concorda comigo? Então beleza. Pelo que eu estou vendo, quando eu tiver 1 mol de óxido de lítio, eu tenho 1 mol de CO2. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa massa, 30 gramas, e vou botar embaixo do óxido de lítio. Então 30 gramas. Quando for 30 gramas, eu tenho 1 mol de óxido de carbono. Esse 1 mol em litros vale quanto? Já que está em CNTP, vale 22,4 litros, já que está em CNTP. Acabou. Só temos um problema. Aqui está em gramas, em quilos, desculpa, vou ter que transformar para gramas. Então vou fazer agora aqui o cruz credo, né? Cruz credo. Então, X litros vai ser igual a 1.800 gramas, porque eu estou passando 1,8 quilos para gramas, vezes 22,4 litros, dividido por 30. Lembrando, por que eu passei para gramas, Sandrão? Por que eu não fiz a conta para quilos? Porque a relação que está aqui é litros. A relação aqui é litros. Agora, se aqui fosse quilos, aí tudo bem. Não precisava transformar, mas não é. Então tem que passar para gramas. Eu estou sentindo dentro de mim, e na vontade de ir ao banheiro, que eu posso fazer isso aqui. Posso cortar o 0 com o 0? Posso. Posso cortar o 3 com o 180? Posso, Sandrão? Vai dar 60. E quanto é que dá 60 vezes 22,4? Vai dar 1.344 litros de quem, Sandrão? Qual é a letra que deu aqui? Letra D de Dins. Lógico, eu sei que Dins é com D, gente. É só brincadeira, tá? Galera, mais uma questãozinha resolvida, e nós vamos para a próxima daqui a pouco. Tchau. Tchau.